Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a pegar esse alargador antigo que você costuma usar e transformar ele em um brinco. Isso mesmo, você vai ter um alargabrinco super baratinho pra você arrasar, sair pra tudo que é lugar e matar a sua vontade de voltar a usar brinco. Quer aprender? Continua assistindo o vídeo! O material que a gente vai precisar é muito fácil e barato. Você vai precisar de um brinco, um par de brinco, de preferência que tenha essa parte aí da base mais larguinha que dê o seu alargador. Depois disso você vai precisar de alargador. Claro, eu escolhi esses meio pretinho e são de acrílico. Eles são de rosca, tá? Tem que ser de rosca, porque senão é uma missão muito difícil pra você colocar no seu brinco e segurar o peso do brinco. Depois uma cola dessas que serve pra colar estresse, pedrinhas, cola de bijuteria mesmo. Você encontra aí na sua cidade, custa uns 4 a 6 reais. É bem barata mesmo. E depois que você tiver tudo isso, vamos começar a fazer o alargabrinco. Primeiro passo, você vai desenroscar todas as rosquinhas dos alargadores e guardar pra você não perder, porque isso aí, gente, perde com uma facilidade. Eu coloquei no saquinho, você pode colocar no copinho, numa garrafinha, numa gaveta, mas guarda, porque rapidinho some. É como se um gnomo pegasse as suas coisas, é impressionante. O brinco que eu escolhi, eu ganhei de uma amiga, porque quando ela falou que era a minha cara, e é a minha cara, da Adriana Rosas, do garoto da mamãe. E é ele mesmo que eu vou utilizar, porque eu quero usar bastante. Então agora eu vou pegar todas as tarraxas e vou tirar, vou jogar fora, porque isso não vou usar mais na minha vida. Vou pegar um alicate também, pode ser qualquer um que você tem em casa, pode ser até o de unha, por incrível que pareça, pode ser um alicate de unha, tá? E aí você vai soltar essa partezinha que prende o brinco, né? Que é a agulhinha. É muito fácil de soltar, você só precisa dar um puxãozinho, porque como você tá vendo, ela é colada com cola. Olha só, com a mesma cola que a gente tá utilizando. Então vai ficar assim, ó, dá pra ver os buraquinhos, mas não se preocupa, porque vai ser super útil pra você continuar aí fazendo o seu alarga-brinco. Passa a cola, passa bastante cola nessa base aí, passa muita cola mesmo, capricha, que é pra firmar, pra não ter risco de soltar a ar da sua orelha, então capricha aí, tá? Passa bastante cola sem pena. Passa a cola também no alargador, isso mesmo, no alargador, porque isso vai impedir que fique um ar e o brinco solte. É como se você estivesse misturando as coisas, sabe? Então aplica bastante cola aí nesse alargador. Como é que eu tô fazendo no vídeo? Tem pena não, coloca a cola aí, menina. Depois é só você pegar e juntar as duas colinhas, uma parte na outra, e deixar secar. O procedimento é bem fácil e bem rápido, você pode fazer mais de dois pares, três pares, eu acredito que você consiga fazer dez pares muito rápido. Então é só ter alargador e bastante brinco, porque é muito rapidinho mesmo. Existem algumas lojas que vendem já pronto o alargabrinco, tá? E eu vou deixá-la lá no blog, essas lojas que vendem. A loja que eu comprei os alargadores é na Bruxa Mimada, ela vende pelo Instagram, arroba Bruxa Mimada, e você pode ir lá e conferir outros itens. Depois que eu colei todas as partes, eu peguei e coloquei uma palheta de sombra pra pesar, e deixei secando por 24 horas. E pronto, tá aí, eu tenho um alargabrinco, super bacana, na moda e com a minha cara. Legal, né? E ainda posso agora estar mostrando pra minha amiga, Adriana Rosas, garota da mamãe, como é que ficou? Diz aí, Dri, você gostou do resultado? Comenta aqui embaixo. E vocês escrevam-se, viu? Se vocês gostaram do brinco. Comenta também, deixa sua opinião que eu vou adorar saber. Um super beijo. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau!